Um incentivo ao agronegócio. O SEBRAE está desenvolvendo um projeto de certificação de ovos caipira. A iniciativa é para garantir que o consumidor esteja levando para casa o alimento de qualidade. E assim, fortalecer a cadeia produtiva rural. Na banca da feira, nem sempre é fácil saber quando os ovos são do tipo caipira ou não. Tem gente que sabe, entende, porque já vem criado há muito tempo no interior. Aí nisso tem uma noçãozinha, mas é um pouco difícil, porque hoje em dia o pessoal tem aquelas misturadas de rações e tudo. Aí é um pouco difícil você saber qual é a qualidade do ovo. Eu acho que seja difícil. Muitos dizem que é o ovo de caipira, mas eu acredito que seja pouco. Agora o ovo vermelho é muito bom também, não resta dúvida. Para quem vende, o ideal era que os ovos tivessem um selo de garantia e de segurança da origem do produto. Ajudaria. E bem, né? Porque ele é bem mais caro, né? Porque a produção dele, como é menor, aí o valor dele se torna um pouco mais alto. Para facilitar a venda do produto, a proposta do SEBRAE e de órgãos como a Indagro é de que os ovos do tipo caipira sejam comercializados a partir de um certificado. Dessa forma, ganha consumidores e os próprios produtores de ovos. É o consumidor pela segurança de estar consumindo um alimento que foi manipulado em um local adequado e seguro. E para o produtor, acaba realmente aumentando o leque de opções para ele poder realmente desovar a sua produção. Porque realmente os supermercados, os mercadinhos que exigem que tenham um produto certificado para comercializar, para que seja exposto e vendido, então ele vai ter essa possibilidade de poder atender a esse novo mercado. A certificação já existe em outros estados. E foi também no Nordeste que o SEBRAE se inspirou para buscar exemplos que deram certo. Recentemente fizemos uma missão técnica para a Bahia, em Serrinha, onde lá tem um interposto que é certificado. Ele obteve a inspeção municipal e depois o SISB, a equivalência para o SISB. Então esse interposto ele pode comercializar no Brasil todo. Então, como aqui em Sergipe ainda não existe nenhum interposto certificado, fomos buscar essa experiência lá, juntamente com a Indagro, juntamente com a Secretaria da Agricultura, pessoal da FAESI e do SENAR. E lá pudemos ver realmente na prática como é que é uma estrutura e conseguimos essa planta modelo de referência. E a partir daí nós podemos sim poder implantar interpostos de ovos caipira aqui no estado. A boa notícia é que apesar de não ser uma prática, a regulamentação da venda dos ovos já pode ser feita. Os primeiros passos para adequação às normas podem ser dados no próprio SEBRAE. Os produtores podem estar procurando o SEBRAE, o SEBRAE vai estar atendendo. Existe o SEBRAE-TECH que apoia, subsidiando em até 70% nessa parte de projeto e também licença ambiental. E aí o processo, o trâmite interno nas instituições, tanto na Indagro quanto na DEMA, que aí realmente o tempo vai depender realmente das demandas nessas instituições também.